Olá, bom dia! O meu nome é Gabriel Gonçalves e eu quero falar com você sobre preconceito e respeito. São dois termos com significados diferentes. O preconceito é quando a gente julga o livro pela capa, já ouviu falar desse jeito? É quando a gente mal conhece a pessoa, pelo primeiro olhar a gente já julga, a gente já quer falar uma coisa que a gente nem conhece ainda, né? E o respeito, ao contrário disso, significa o quê? Porque a palavra em latim tem o significado de olhar novamente. Sabe o que isso significa? Respeito. O respeito significa que eu tenho que conhecer uma pessoa antes de julgá-la. E pensando um pouquinho mais à frente, eu ainda digo, indo um pouco mais além, mesmo quando a gente conhece a pessoa e fala, poxa, ela é aquilo que eu pensei, você acha que a gente tem o direito de julgá-la também? Então fica uma coisa para você guardar no seu dia, para que você tenha um ótimo dia também e busque conhecer mais as pessoas, muito mais aquilo que você pode imaginar sobre ela. Busque conhecê-la de uma maneira profunda, sem julgar e com mais respeito. Tenha um ótimo dia!